Fala pessoal aqui é a Gionari Seja bem-vindo para mais um vídeo Eu sei que eu tô sumido Mas eu vou voltar daqui a alguns dias Mas eu tô com o meu novo canal Que é o Mequerinos Que eu tô postando mais vídeos lá E o meu novo canal que é o De O de Osparça Que é de futebol, Osparça Fute E eu tô aqui com o meu irmão Que é o Antonello Vê se chega mais E aí gente, cheguei Uhul, sobe na nave Beleza na areia Oh, pureza Não, ele tem um novo canal Por isso que ele tá assim, alegre Segue lá, beleza Mas primeiro, segue ele Depois você vai seguir os meus dois canais Eu tenho o meu primeiro canal Segundário, meu primeiro canal Segundário que é esse E o segundo canal Segundário, terceiro canal Segundário, você segue os meus dois canais E o canal dele que ele acabou de criar E é isso É um canal de games Que é muito da hora Já tem uma vinheta lá Um vídeo lá Que não Porque assim, no YouTube Não pode Colocar Não pode Hs inscrever Sem ter um vídeo Então Tem um vídeo lá da vinheta dele E comenta O que você achou da vinheta Então Falou E fui Tchau Segue nossos canais Tchau 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 Tchau